É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eita cadela malcriada, tá na treta com frescura Decessão de adestramento, a piranha é de gelorão Agora tá obediente, me aprendeu qual que é o caô Faz sua cadelinha, toma p*** os labradu 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 Toma p*** os labradu Eita cadela malcriada, tá na treta com frescura Decessão de adestramento, a piranha é de gelorão Agora tá obediente, me aprendeu qual que é o caô Faz sua cadelinha, toma p*** os labradu 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 Faz sua cadelinha, toma p*** os labradu